Caíque Santos Eu tô revoltado, eu tô revoltado E eu estou revoltado com a falta de revolta Já viu isso? E se você que tá me ouvindo aí não tem revolta Contra toda essa situação que o Brasil tá vivendo Me desculpe, mas você é uma pessoa sem coração O que tem aí dentro do seu peito não é de carne, é de pedra Olha, saúde, essa notícia é... Tira o BG, por favor, operador de áudio Por favor, obrigado Saúde perdeu 500 milhões para o fundo eleitoral O ministro da saúde Henrique Mandetta Disse ter sido surpreendido Ontem com a retirada de meio milhão de reais Dos recursos da pasta da saúde Meu Deus do céu E se sabe pra onde minha amiga, meu amigo, jovem estudante Que anda dormindo, né? Porque não tem mais movimento estudantil no Brasil A UNI enterrou Olha, é... Olha só o que acontece Sabe pra onde foi esse dinheiro da saúde? Abastecer o fundo eleitoral de financiamento de campanha Você sabe quanto esses sacripantas vão gastar do nosso dinheiro Enquanto o criancinha tá morrendo? Vê se você consegue mensurar o que é isso 3 bilhões e 800 milhões Você não sabe Eu também não sei mensurar Se você me falar assim Você tem noção do que é um milhão de reais? Eu tenho Se você falar Caique, você tem noção do que é... 200 milhões de reais Do que dá pra fazer? Eu sei dizer na hora Agora... Eu não sei o que quer dizer Quase 4 bilhões É muito dinheiro É o PIB de um país E esses homens De terno e gravata Que foram eleitos Pra defender nossos direitos Defender a pequena Heloisa Esses canalhas Vão gastar 4 bilhões Com fundo eleitoral Pra financiar A mentirada da campanha política Que tá vindo aí em 2020 Isso é imoral Isso é um absurdo O brasileiro não pode aceitar um negócio desse Aí sim Aí sim eu sou a favor do povo nas ruas Todo mundo unido Esquerda, direita, centro Pai, filho e espírito santo Evangélico, macumbeiro É... Não pode falar macumbeiro, não É... Como é que fala? Religião afro Espírita Todo mundo tem que se unir Flamenguista Vascaíno Corintiando E palmeirense Até quando esses caras Vão fazer isso com a gente? E não é só Tudo é o presidente Não é só o presidente Quem tá esculhambando tudo aí É o Congresso Nacional A gente sabe que o sistema É parlamentarista O sistema nosso É parlamentarista Meu filho Acorda E não existe democracia Não existe democracia representativa, não Eles fazem o que eles querem Esse país é uma fraude, jovem Meio-dia e quarenta e três Caíque Santos Caíque Santos Caíque Santos Obrigado.